Começar com o faz falta, isto é uma rubrica, é um jogo que vamos fazer em todos os episódios, é tipo nossa imagem de marca E nós vamos fazer 5 perguntas e tu só, a que não quiseres responder, se houver alguma que não queres responder, diz faz falta E paras o jogo e não respondes, só podes fazer isso numa E hoje a última pergunta é de um amigo, é especial É a última Eu vou fazer a primeira, o Rui vai-te fazer duas, depois é o Tiago, depois a última, já vês quem é que é Tá bem Então estás preparado? Tô, tá bem A primeira pergunta é, se já comeste em algum sítio, encodeaste a comida, mas tiveste comer só para parecer bem Sim, bom dia Fui no restaurante com a mulher do meu tio, e o meu tio fomos ao restaurante E eu tinha uma pedida lá, e eu não me coloquei o que era, mas que, pá, parecia fixe, pelo menos não Mas depois, para não ficar mal, porque tinha a família da mulher do meu tio, tive que comer tudo, tudo até o fim E que eu nem queria dizer É bem, eu acho que toda a gente já teve uma situação assim Já aconteceu, já aconteceu, isto é você nem que já aconteceu Para não fazeres má figura, pá, tem que ser Bem, eu vou passar à segunda Qual foi o jogador com quem já jogaste, que se vestia pior? Que se vestia pior? Ou se vestia pior? Tinha o pior estilo Tinha o pior estilo Acho que... O pior estilo, assim... Mas isto aí tem que pensar Não soubes, fazes falta Não, não é isso, eu sei, eu sei, só que eu procuro Já, isso é fácil Já vão fazer falta, já Acho que foi o André Moreira, se eu vou errar Foi o André Moreira, o André Moreira do bem O André Redes Porquê? Quero ver, pode elaborar um bocadinho Porquê? Porquê que achas que ele... Ah, porque eu... Não, ele veste bem Só que pós-estranos, ele vai mesmo, se a foda Vai ver com calção, com coisa, tudo, não tem nada a ver Quase treinichinha E é isso mesmo, tipo assim É pá, mas também se vai para o treino Sim, também se vai para o treino Mas eu também não saio muito com ele, por isso não vejo muito Mas pronto, está respondido, está respondido Vamos para a minha segunda Alguma vez não destes os parabéns a alguém próximo? Tipo, de propósito? Propósito, não Já me esqueci, já me esqueci, muitas vezes Já te esqueces, dão os parabéns a algum colega? Já, já, muitas vezes Eu sou cabeça no ar com as datas, esqueço E depois tentas remediar a situação ou esqueceste, assumo que esqueceste e... Depende, depende, depende Se for, por exemplo, datas importantes, com a namorada ou assim Ou aí tem que dar uma revolução, tem que dar muito tempo para o visto Mas é lá para os amigos, eu desculpo, já disse que esqueci Pronto Não mandas uma desculpa esfarrapada Esfarrapada, foi ela Vai Tiaguinho Esse tipo já viu muito bem Só que é cabeça no ar Só que é cabeça no ar Aí te dava pela colar Ok, mas ele não se dedica, tipo, a 100% Dedica-se, é dica Só que é cabeça no ar Tipo, sempre estreito com os horários E isso, sabe É, eu vou dizer Que é para ver se aprende Bem, estás safado, hein? Estás safado, hein? Olha, assim Agora, a última pergunta Foi um amigo teu Que enviou Um tal de Rodrigo Domingos Não sei se está vendo Foi o Rodrigo que mandou Eu pedi-lhe para eu mandar a última pergunta E o Rui vai lançar agora Está aí, depois vai aparecer em grande O que é que ele vai fazer já? O que vai sair daí? Deixa eu só ver se está tudo Vejam lá se ouve Como é que é, irmão? Tudo tranquilo? Pá, ouvi dizer que Ias fazer uma entrevista Que, mano? Olha Tem aqui uma pergunta para te fazer Não, toda a gente aqui já sabe Que tu ias craque no futebol Mas que? Hoje é que ninguém sabia Que tu foste o rei do baile Na escola, né? Ah, não sei o que é Sobre isso, irmão Achas que foi justo? Um gajo também aposentável, né? E o Gabi Com aquela camisa do gajo aberta Ah Mas, opa Eu notei ali Que naquela dança Com a rainha No início Estavas assim um bocado Estavas tenso, né? E era Tem essa batista Agora só Eu levo para o pás Eu levo para o pás Estão falando lá nisto Respondo lá nisto Se foi justo ou não foi justo? Não, se foi justo Foi justo Eu fui aí com todo o mérito Tinha ali a coisa e tudo Ah, não Espera aí Como que está lá ali? Até ver Espera aí Está justo, estás a ver? Ah, Rai Uh, uma coroa E uma coroazinha e tudo Está justo, está justo Eu fui justo Justo vencedor Não há qualquer dúvida Agora, depois, a dança estava um bocado tensa Normal Eu não tinha muita intimidade Porque o caro perigo ganhou, né? Comecei a fazer aquela dança E toda a gente a ver Já, um gajo é time Mas foi justo Mas foi justo Pronto, passaste com a distinção Passaste com a distinção Antes de fazer falta